Música Secretária de Estado de Igualidade, Elvinha Souza Carvalho Rateten, Parlamento Nacional precisa iniciar lei de proteção para o trabalhador doméstico no ralo de revisão da lei de violência doméstica, onde cumpre a recomendação do relatório do Sisedor. O Parlamento Nacional, o Comissão EFI, o relatório do Comitê Sido, o Estado do Timor-Leste, e também o Tietê, e as recomendações do Barac, e o Instituto de Igualidade, que as líneas ministérias implementam, e as recomendações do Parlamento Nacional, por exemplo, e a revisão da lei de bala, e a política de reforma, e também o relatório do Instituto de Igualdade, e também o relatório do Instituto de Igualdade, Nacional de Violência Baseada e Gênero, e também o relatório da apresentação da Comissão EFI, e também a Comissão EFI, e também a Comissão EFI, e a Comissão IIDA, que especificamente é a área que está ligada ao serviço de igreja, e também o IIDA me faz a apresentação, e também a audiência da Comissão, para resolver o assunto. Elvina Hatoutan, governo de Rússia e linha ministerial, precisa cumprir a recomendação, que é o Instituto de Igualdade de Rússia e Cedô. Recomendação, que é o Instituto de Igualdade de Rússia e Comissão do Estado do Timor-Leste, e que é o Instituto de Igualdade de Rússia e Comissão do Parlamento Nacional. O Instituto de Igualdade de Rússia e Comissão do Instituto de Igualdade de Rússia, e a minha obrigação é o Instituto de Igualdade de Rússia e Comissão do Estado do Brasil. E o Parlamento, o secretário de Estado de Igualidade apresenta para a Comissão F, Plano Ação Nacional, NB, ato prevê na violência baseada no gênero. Dulce da Costa, Jaime de Santos, D.M.N.